E aí galera, beleza? Manicraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Survival Depois de tanto tempo aí, sem postar um vídeo, estamos de volta, beleza? Deixa eu mudar pra quebrar aqui, e bora lá então galera, como sempre, se vocês curtem essa série aqui Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, ok? Se inscrever no canal se vocês não foram inscritos Se você já for, compartilha esse vídeo aqui com todos os seus amigos da escola Das redes sociais, seus vizinhos, e peça pra eles se inscreverem aqui no canal também Porque eu tenho certeza que eles irão curtir demais todos os meus vídeos Assim como você também curte E bora lá então, eu tenho que fazer um bolo Você sabe que nos últimos episódios o que aconteceu foi o que? Eu acabei perdendo muitos dos meus itens Eu contei né cara, eu fiquei aqui Daí eu deixei o Manicraft aberto, saí aqui da frente do computador Fiquei uma meia hora fora, voltei aqui, a gente tinha morrido Aí eu respawnei E quando eu voltei aqui, meus itens não estavam mais É, pois é complicado né Eu preciso de açúcar agora Pera aí, é, dois baus de leite, açúcar Tá, é, eu preciso do bolo antes de eu pôr os nomes lá né De vocês na placa Então eu vou fazer um bolo rapidinho aqui e já volto É galera, nós teremos que ir pra lá Pegar leite né Eu já aproveito e faço vários Só vou levar todos os meus baus né Pra gente fazer vários bolos Mas não galera, me contem O que vocês andam aprontando aí nas férias Como é que vocês passaram o Natal Cara, eu quero saber se vocês comentarem aí Eu com certeza irei ler né Eu acho que eu vou colocar alguns nomes aqui no nosso novo Nosso novo Templo aqui né Nosso altar né Um templo, altar aqui E aí eu faço mais bolos lá E deixo pro próximo episódio né Pra gente colocar os bolos Então eu vou colocar aqui Vamos nessa Vamos começar com quem? Com o Rafael Gregório Sério, pode parecer engraçado Mas eu tava com saudade disso daqui cara Beatriz escreveu o nome de vocês aqui ó Sem mentira Depois nós temos Olivia Bairds Depois nós temos o Clayton Eu vou ter que abreviar Luiz Ferreira Pereira Ops Ferreira Pereira Aí completou essa placa Vamos para a próxima Vamos colocar desse lado aqui Nós temos quem? A Rives TFM Depois nós temos o Daniel 11 Depois nós temos o Lucas Craft 2 Depois Nós vamos para É... Joyce Gab Agora vamos para a próxima placa Deixa eu ver aqui Nós temos o Vini Mega King Depois nós temos Kawan Senen Ah... O Zé Garcia Depois nós temos o Bruno Games Tá? E por último Eu vou tirar aqui Vamos ter quem? Deixa eu ver Nós temos o Lins Gamer Julio Nerline Gamer Games Opa É Games Ah... Depois nós temos o Gustavo Gamer E diversão Vou abreviar Ah... A Ana Júlia Por último Beleza, galera? Deixa eu colocar... Opa Ah, não vou conseguir Vamos lá Aí Ok Vamos lá Pegar Aqui Alguns Balsos de leite Aí a gente volta Depois para... Ou vamos fazer lá A gente só traz Alguns Bolos, né? Eu queria saber Eu não estou... Ah! Eu acredito Não acredito Eu perdi também O Shulker Minha nossa A gente vai ter que ir para o Ned Para o The End Nesse episódio aqui Sem falta Trazer a Elytra E também Do Shulker Cara, a gente vai ter que ir lá Sem falar depois na mineração Que nós teremos que fazer também, né? No episódio passado Eu estava procurando as lhamas Eu fiquei mais um pouquinho lá Não encontrei nada Elas não spawnaram Então Eu vou deixar para... Para um próximo episódio A gente procurar mais... Procurar novamente, né? As lhamas Tá, beleza? Se vocês quiserem comentar aí Uma sugestão Que deixe mais prático Essa procura, né? Seria muito bom Estarei também fazendo o que? Modificando a muralha Novamente, tá? Vamos trabalhar mais Na nossa muralha Vai ficar... Top Quando a gente terminar, né? Eu vou trabalhar naquela página Onde eu já comecei Eu quero ver Depois que estiver pronta, cara O novo estilo Tá ok? Essa parte também quero modificar Eu quero modificar Essa fazenda aqui também Só essa parte Que tem areia aqui, ó Essa parte que tem areia aqui Eu quero modificar Eu quero fazer tudo com grama Vai dar um trabalho Mas... O eficiência 5 Da nossa página consegue, né? Tá ok Eu vou começar pegando Base de leite Pra cá Eu preciso modific... Modificar Eu preciso reproduzir Esses coelhos aí Faz tempo que eu não Mexo neles Deixa eu ver se eu vou ter espaço Não tenho mais espaço Que trágico Beleza Beleza Vamos fazer aqui Três baldes de leite Aqui Açúcar Ovos E trigo Temos um bolo Preciso de mais espaço No inventário Para pegar Os baldes de leite, né? Pois é, cara Que falta Faz o choker Complicado, hein? Complicado Teremos que ir lá Para o nether Sem falta Né? Para o nether E depois para o tênis Porque para chegar no tênis A gente passa no nether Porque É muito longe O portal do tênis A gente fez Um atalho, né? Pelo nether Beleza Aqui Eu estava em dúvida O que dá para fazer Com o couro de coelho, né? Vocês falaram que Quatro couros de coelho Dá Um couro de vaca Então está beleza Olha aí Quarenta e oito couros Caraca Está ótimo Eu vou aproveitar E vou Reproduzir uns coelhos Pegar aqui Fazer uma colheita aqui Fazendo que eu não colho nada Ah Verdade Eu estou sem Pérola do end, galera Nós teremos que pegar lá Matar alguns endermans Por isso que eu já peguei A minha outra espada Com pilhagem Para ficar mais fácil, né? Tá, ok Tá, de primeiro Eu vou modificar Multiplicar Os coelhos Depois eu Replanto lá Venham Venham aqui, cara Olha que loucura Muito massa Pior que tem poucos aqui Tem uns que fugiram Por que eles fugiram? Venham aqui Boa Boa Muito bom Olha que massa Que é, velho Esses bicharidos Chega até a dar lag Aqui no meu computador De tantos que tem Agora sim ficou massa, hein? Olha Me encurralaram No canto aqui, cara Estou encurralado Não Acabou Acabou Sumiram, né? Não querem mais Beleza Tá ótimo Eu vou replantar agora Esses que sobraram Aqui Beleza Terminei Tudo replantado Está anoitecendo Tem minha cama aqui Eu vou deixar alguns itens por aqui Que a gente não vai precisar Tá? Por exemplo Balde de leite Não vai precisar Seria bom levar a cabeça da abóbora lá Pro Dend, né? Mas eu não vou levar Esse bolo aqui eu vou levar Tá ok Vamos dormir Ok, galera Partiu então Vamos Para o Dend Atrás da Shulker E também Olha lá E atrás Partiu lá Eu deveria pegar duas Porque Deixar uma reserva, né? Isso é bem interessante Acho que eu vou fazer um escudo também Deixa eu ver aqui Eu preciso de pedregulho, cara Aqui Não lembro se é pedregulho ou pedra Vamos testar agora Ou melhor Não é pedregulho nem pedra, cara É ferro Aí, é ferro Tá ótimo Já que eu não tenho também O... Os dois... Eu perdi os dois tótens de mortalidade, cara Os dois tótens Eu consegui perdê-los Opa, gato Não é para você sentar aí, não Como assim, Alex? Ah, você sentou Porque... Porque você quis, né? Sim Não diga que não Deixa eu ver se eles viram comigo Cadê a Alex? Ué? Será que ela ficou sentada lá em cima? Ah Pera aí Ela... Ela tá com fome? Ela só caiu em peixe Ih Aqui não vai ter peixe, não Opa, eu vou levar isso aqui pra... Pra ver o que acontece lá no... Gente Aqui tem um peixe Que sorte, hein? Oh, beleza Vem, então Vem, Alex Ah, ela não quer vir, então Pera aí, eu vou deixar os dois Você fica aí E por que que você não... Está... Me obedecendo? Complicado, hein? Ah, eu vou levar o... O 255 Com a gente lá pro... Vamos ver o que acontece Partiu, pera aí Deixa eu ver se tem alguma coisa Que possa ser útil Posso falar uma remessada de veneno Vou jogar isso aqui nos Endermans Ah... Isso daqui pode ser útil Tá, beleza Tá ótimo Partiu Beleza Eu preciso lembrar aqui Pra que lado que fica O portal O portal Fica lá pra cima Era? Era pra... É, lá pra cima Certeza? Eu acho que sim Deixa eu tirar isso aqui Atrapalha muito Olha Eu não fiz pá Vou fazer uma pá de ferro agora Eu pensei que eu não fosse precisar Mas acho que eu vou precisar agora Ok E vamos subir lá então Partiu Beleza Chegamos Aqui Aqui tem um segredo Que é o seguinte Ah Aqui Ai, cara Eu tô indo pro Void Pra onde que eu volto? Cuidado pra não cair aí Deixa eu ver Eu tava indo pro Void, velho Lá pra nossa farm de ouro E ali precisa de Será que eu não caio aqui? Deixa eu ver Tá, beleza Tá indo pro Void Ali precisa do olho do Enderman Da pérola do Enderman Quer dizer Minha, nossa Vai Só desce Só vai Só vai, teu Nossa Tá chegando perto Tá chegando muito perto Beleza Ele não morre só com uma Nossa A gente tá jogando na cabeça Cara Mas morreu também Ah O nosso portal Para O do End Ficar pra lá Nossa, velho Fiquei um tempo sem jogar Já me perdi tudo Tá certo E aqui chegamos Ficar pra lá Partiu então, galera Eu tenho um cavalo Em cada canuca Se eu fosse Eu não cuidava Não caindo na lava E já era Ainda mais virar Sonhoso Beleza E partiu Ok Me dá isso daqui Acho que isso aqui vai me atrapalhar um pouco Pera aí Eu vou começar Aqui mesmo Nós usaremos Um comando Acho que você sabe qual era Buscou os novos comandos Que nos auxiliarão Demais aqui Só que a gente precisa Abrir para a LAN Primeiro de X Aí a gente faz o que? Barra locate End sit End sit foi encontrado Só que eu acho que essa aqui É a que tem perto aqui Que a gente já foi Que a gente já explorou Mas nós iremos novamente Só que a gente tem que passar o portal lá E tal Olha Ah esse aqui foi eu que fiz Para matar os endermes Foi? Acho que foi Só que eu uso esse novo aqui Esse daqui é melhor Né? Preciso fazer o que? Preciso ter aqui Ah queria testar isso aqui Acontece Sai Ah não aconteceu nada Interessante Tá eu vou descer aqui Tá perfeito Eu subo Aí eu faço o que? Eu olho para aquele cara ali E desço aqui Ah opa Calma aí Calma aí Aí ele desce Eu uso minha pilhagem 3 Oba E feliz Aniversário Beleza Vamos repetir esse processo aqui Umas 100 200 mil vezes Desce Oh Oh cara Oh cara Oh Oh você Você aí Nossa Dupla Uma dupla de dois Como assim? Caraca Esse cara Esse cara Ele é o Estimador do futuro Ui já tem uns 6 Cada um dropou 2 Opa Não sei se tantos Ah tem que jogar poção neles Né cara Eu vou testar uma poção E aí cara Ele não veio Não viu Que eu olhei para ele Aí ó Boa Ih Ah Mentira Oh Bota aqui cara Nossa Ele tirou muito dano Ele tirou muito dano Quando ele me Me acertou Será que ele morreu? É Ele pode ter morrido Em qualquer lugar Se ele não dropou nada Aqui por perto Pelo menos Boa Aí Esse carinha aqui Ele irá nos ajudar Muito Beleza Duropou 9 Tá bom assim Tá certo? Tá ótimo assim Vou deixar uma tocha aqui Só para sinalizar Aí Nisso então Nós podemos Ir Para as edicites Né Nós precisamos Ir para aquele lado lá Vamos lá Olha coisa feia Que coisa aqui Eu não sei porque Congelou a água Lá em cima Estou tentando Entender Calma aí Subindo Beleza Deixa eu equipar Aqui As pérolas doentes E vamos Nessa Ok Vou usar novamente O comando Tá Menos 584 E o que? Menos 878 888 Menos 800 Menos 584 Menos 88 Olha Fica bem para lá Eu pensava que fosse para lá Mas tudo bem Parece ter outra Para cá Quem sabe Pois é Vamos ver Calma aí cara Como assim? Não Ele vai me matar ainda? Cara Chato Mano Eu acho que eu já fui Para 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 esses lados aqui É Tá tudo marcado E Pelo que eu me lembro Eu não tinha encontrado nada Como é que eu faço agora? Ah Para cá Eu não tinha encontrado Não tinha o barco lá Entendeu? Não sei se eu vou encontrar alguma coisa agora Bom Vamos lá Vai ser longa a viagem Mas nós temos que ir Eu não sei se Esse comando Ele mostra Outros Outras Cidades Né? Porque Não sei se Eu vou mostrar mais Mas beleza Vamos lá Beleza galera Encontrei Lá está ela E Aparentemente Não estou vendo o barco Mas a gente vai conseguir o choker Pelo menos né? Então tá ok Como é que a gente vai fazer Para chegar até lá? Caraca Eu não sei se eu tenho Eu não tenho bloco suficiente aqui Vou refinar tudo aqui Como é que a gente vai fazer? Bom Até ali a gente consegue atravessar Mas depois Não sei se a gente vai conseguir Vou pegar um pouquinho Desse daqui Vou pegar um pack Aí eu volto Para a gente continuar Daí acho que vai dar Vai dar certo Beleza? Mas eu acho Pera aí Eu acho que vai dar Assim tudo isso aqui De bloco Como é que não vai dar? Vamos lá Vou começar aqui Caraca Não pode cair no limbo Vamos lá Na manha Não para meu filho Só vai Só vai Vai na fé Na fé Na fé De esperançar Nada de esperar Aí Ok Nossa É muito longe É muito longe É muito longe E olha E olha Nem sei se tem barco Nem sei se vale a pena Nós irmos Aqui lá é um pedaço Um barco Ou será que não está Carregando o mapa? Porque lá está flutuando Eu acho que deve ser alguma coisa Bom Mas pelo menos O chucar a gente consegue Caraca Cara Será que a gente vai direto? Bom Vamos direto Caraca Aí a gente vai muito longe Cara Não sei se isso daqui Vai dar Só isso daqui vai dar Vamos tentar Cara Parece impossível Mas nós conseguimos Eu pensei que o Enderman Ia Ia vir Para cima de mim Está até um pedaço É um pedaço Do barco Eu não acredito Que soltar a metade dele lá Eu não acredito Soltar Como assim Cara Só metade Velho É brincadeira Tá Vamos pegar alguns chucras aqui E tomar que tenha né Tem sim Meu amigo Por favor Não não Isso Meu Parceiro Briga Ih cadê ele O outro sumiu Beleza Já conseguimos um Isso é ótimo Isso é ótimo Isso é ótimo Com certeza Terão mais Muito mais Muito mais Por favor Tenha mesmo Não Eu odeio Porque não acontece isso Ok Não Isso também Tá Peraí Vamos subir Aqui De boas Calma lá Como assim Ah tá Já tá em cima Os caras já estão me atacando Aí Errou Sai Sai Beleza Temos dois Mas que coisa ótima Errou Vocês estão errando tudo Vocês estão errando tudo Estão muito craque Nossa Tem muito Bicho Olha Tem um Uou Como assim Não Acertou Malandro Dropa 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 Boa Dropou mais um Pega Pega Vai um segundo Beleza Temos três E esse cara aqui Vai dar o nosso segundo Shulker Nossa Uou Eu não sabia que esse estário Transportava Ele foi lá pra baixo Peraí Opa Por onde ele foi agora Tá ali Nossa Eu tô morrendo Cara Vamos lá Levitação Três segundos Não É brincadeira Não Obrigado Não Cara Chato Toma Ah Mas Não Não Que coisa Eu tenho que ir lá embaixo Pegar o baú Quatro Segura Sai Quem que me acertou Nossa Mãe do céu Tem muito bicho aqui Sai Ó Ah Eles modificaram tudo Cara Deixaram isso aqui Antes eu não tirava Não Sai 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 Não Quase Tá Calma aí Isso aqui vai me ajudar muito Pelo menos eu acho Eu acho que sim Pelo menos Então Descer aqui Tô perdendo muita vida Isso não é nada bom Cadê o carinha que tava aqui Ele morreu né Faleceu Não tem outro Não tá vindo lá de cima Pera aí Oh beleza Tá Vamos voltar ao normal Pelo menos tentar Ok Vamos ver o que tem Nesse baú Olha Não tem nada Mas eu quero ele pra mim E que demora pra quebrar B Tá A gente faz outro Depois Repulsão Ruína da tropa Pilhagem 2 Mano Céu Que coisa boa Isso daqui Sabe o que eu vou fazer Seguinte Eita O cara vomitando Atrás de mim aqui Cadê Opa Maravilha Maravilha Vou deixar aqui Pra saber a contagem Tá Repulsão 3 Isso daqui É melhor que a minha Com certeza Só que a pilhagem É 2 Jogamento 4 Pilhagem Não Vou continuar com a minha Pera aí Vamos nessa Eu acho que eu vou subir Só que eu não tenho Nenhum bloco Pra me ajudar A subir Aqui Beleza Vamos tentar aqui Por favor Tente não cair Vamos lá Beleza Tem mais de um Sai 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 Dá cara Dá cara Dá cara Beleza Não dropou nada Não gostei Pera aí Outro carinha aí E errei Tá Mais uma Uma espadada Só agora Ele morre Não Malandro Ah velho Eles estão Sai transportando Aí o escudo Protege Tá ótimo Beleza Beleza Os outros estão lá fora Por isso eles não conseguem me acertar Não Ah tá aqui Ah mas aqui eu não vou conseguir Foi pra fora Aí se transportou Então vou ter que montar aqui Pera aí Ah Esses caras Estão muito chato Essa que é verdade Tá Não Nossa Não podia ter acontecido Tá Beleza Tá Beleza Nove segundos Como Eles estão me acertando Cara Nossa Tem Meu Deus Tem muito Tem muito Eu vou morrer Não Eu não posso sair pra fora Aqui Aqui tá bom Beleza Aí já Cadê Ah Não Pera aí Não Aí Beleza Conseguimos Conseguimos Vamos lá embaixo Vamos lá embaixo buscar Três segundos Tá ótimo Beleza Vamos lá galera Nossa Caiu lá embaixo Ué Será que foi tão Tão lá embaixo Sim Onde que Ali Tá lá Calma aí Aqui Essa é na escada Suave Beleza Temos dois Tá ótimo Galera Tá ótimo Eu não sei quanto tempo Deu de vídeo Mas eu acho que vou ficando por aqui Galera No próximo vídeo A gente vai continuar aqui Buscando Mais shulker E também A nossa Elytra Beleza Agora por aqui então Muito obrigado Espero que vocês estejam gostando do vídeo Se vocês estão curtindo Não esqueça de deixar o like aqui embaixo Se inscrever no canal Se vocês não for inscrito Se você já for Compartilhe esse vídeo aqui Com todos os seus amigos Da escola Nas redes sociais Os vizinhos E peça para eles se inscreverem aqui no canal Também Eu tenho certeza Que eles irão curtir demais Todos os meus vídeos Assim como você também Curte Ok Então é isso galera Valeu Um grande abraço E até o próximo vídeo Fiquem bem Falou Tchau 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 Tchau